E no momento, vocês estão já, assim, escrevendo alguma coisa para o próximo álbum, como é que está essa história, Nil? Então, o MRN está saindo agora para uma gravadora legal, que vai dar uma ascensão maior para a gente. E já está, tem três, quatro letras encaminhadas, praticamente, a gente está numa fase de pré-produção. E daqui a umas três semanas a gente vai estar em estúdio para finalizar o disco legal e tal. Até março está na área, o nome do próximo disco vai ser Tudo Que É Bom Recomece, certo? Vou até adiantar para vocês, vai ser uma pedrada sonora isso aí. 96 vai ser mais forte que 95 ou vocês acham que vai ser a mesma coisa? Eu espero que seja, porque a nossa pior barreira aqui, infelizmente, que é o Brasil, muitas pessoas já disseram que o rap é uma coisa vindo lá dos Estados Unidos, mas eu creio que se a gente conseguir unir essa rapaziada como a gente conseguiu aqui no Angabaú, não só o MRN, mas todas as bandas que estão presentes, fazer com que a gente ultrapasse a mídia e principalmente a barreira do pagode aí, que está dominando, né? Então, para a gente, para o MRN, a gente crê que 96, se continuar nesse estágio, tendo mais movimentos ao ar público mesmo, todo mundo curtindo, acho que a gente vai conseguir ultrapassar, assim, legal.